Minhas cabritaradas totalmente lindas e maravilhosas, são tão lindas que eu não consigo olhar pra cá. Eu tenho que olhar pra cá, pra eu contemplar toda a minha beleza, mesmo sem maquiagem. Oh, que linda! Amanhã é o dia do retoque das minhas sobrancelhas e eu vou... Oi? Boa tarde! Estão voltando, ele estava... O rapaz me parou porque ele queria um autógrafo. Ai, começou a fuleira. Aí eu disse, claro, por que não? Aí eu dei o autógrafo, deixa eu sentar aqui. Olha como eu estou produzida, produzida, porque linda eu já sou. Eu só estou produzida. Olha, contempla aí. Olha esse chinelinho lindo, que linda essa panturrilha, parece gordo, né? Mas é magra, é porque o bicho engorda. Mas eu sou desprovida de carne na canela. Eu tenho mais pra cá. Pra cá, tá bom vinho. Mas aqui é só quilombão. Olha que linda essa sandália, luxo, não? Combina comigo. Muito linda, olha esse penteado que eu fiz. Então, voltando. Estou sentada aqui, vamos conversar um pouco, porque eu estou esperando ali uma pessoa. Então, amanhã eu estarei fazendo a boca. Quando eu estiver mandando beijo para as minhas queridas, será com a boca assim, ó. Red. Quebrou minha unha, ó. Quase quebrou um sabugo. Perturbador. Então, amanhã eu estarei fazendo a minha boca. Ganhei, foi? Ganhei. Eu estou pedindo dinheiro para comprar cimento. Mas o povo diz, não Jesus, só cimento não. Você tem que ficar linda, você já é linda. Mas você tem que se produzir, Jesus. Eu quero dar... Eu vi que você queria fazer a boca. Então, vou dar para você fazer a sua boca. Então, farei a minha boca amanhã. Ai, que lindo. Ah, as palhaças dirão assim. Por que você não bota os dentes? É, estou pensando, seriamente, em botar uns tic-tac aqui, ó. E aqui... Estou pensando em botar uns tic-tac. O que vocês acham? Vou botar. Vai, vou. Mas depois, agora não. Primeiro, eu vou mandar fazer o clareamento. Quero um clareamento, hein? Quem quiser presentear a Giza com clareamento, fique à vontade. Então, primeiro, eu vou mandar clarear. Olha que dentes lindos. Olha isso, ó. Olha isso. Eu só quero amar, doida. Ah, quero um... Comeu sua fuleira, doida. Quero um clareamento. Então, quem quiser ir presentear a Giza com clareamento, é nóis. Tem bicho lindo demais esses dentes, ó. Os dibaços são lindos. É porque nasceu falhado. É igual o dente do pai, ó. Mas são lindos também, tudo retinho, ó. Então, aqui sim, olha isso. É igual o dente de cavalo, hein. Você é doida, luxo, ó. Lindíssimo. Então, farei um clareamento. E depois, depois é que eu irei botar os tic-tac. Tic-tac, tic-tac aqui dos lados. Ficarei despertando paixões. Porque eu já sou linda. Então, amanhã, mas voltando aqui pro Focu. Amanhã, eu farei aqui, ó, as sobrancelhas. Já marquei, falei com ela agora. Marquei há um milênio, né? As minhas sobrancelhas estão feitas. É só o escurecimento, porque eu quero que fique treva. Então, é só o retoque. Farei o retoque. Colocarei a boca. E eu ainda não pus os cílios, ó. Eu tô quase careca. Por que que eu não coloquei os cílios? Porque como eu irei fazer amanhã o retoque e sobrancelha, ela bota a mão aqui. Então, amassa os cílios. Fica pela hora da morte. O trajante. Parece que entrou, saiu do traseiro da vaca. Então, e também eu estou pensando seriamente, e manda ela fazer o contorno dos olhos. Estou pensando. Por isso que eu ainda não botei os cílios. Mas amanhã, eu falei com a moça, mas ela ainda não me respondeu. Se tiver vaga, amanhã eu estarei colocando os cílios também. Porque eu sou linda e tenho que realçar a minha beleza. Eu tenho que investir em mim mesmo. Investir em quem? Em quem que eu vou investir? Eu tenho que investir em mim. Meu filho já tem 23 anos. Trabalha para pagar o custo dele. Tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz. Enquanto ele precisava de mim. Não é que ele não precisa. Ele não precisa como antes. Antes a necessidade dele era maior. Dependia de mim para tudo. Hoje já não é assim. Então, minha filha também já há 15 aninhos. Não precisa de mim como antes. Então, eu tenho que investir em mim. É, Gisa? Claro. Então, quem quiser nos presentear, fique à vontade. Poupança está aí, viu? Deixa eu levantar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês me veem aqui. Deixa eu desfilar aqui. Olha como eu estou linda. Quer dizer, eu sou linda. Estou producida. É diferente. Momento narciso. Luz na passarela que lá vem ela. Luz na passarela que lá vem ela. Muito foco. Olha essa bolsa. Minha amiga, essa bolsa é de lascar. E é claro, vou fazer as unhas quando der certo. Se der, farei ainda hoje. Então, já vou ali. Vou para o estacionamento. Eu vou embora. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Eu estava olhando aqui se tinha algumas mesas para colocar lá no... Como é o chapéuzinho? Como é? Na varanda da minha fazenda. Se tinha algumas mesas do... Voltando. Se tinha algumas mesas que me agradasse para eu colocá-las lá na minha fazenda. Mas não gostei de nenhum. Não é que eu não gostei. Não compraria esse que estão aqui. Tem melhores. Olha isso aqui. Dá para acampar. Dá para você comprar e acampar lá na minha fazenda. Tem uma cadeirinha bem aqui. Olha isso aqui. 2 mil é 250 que é a parcela. Não, eu acho que é ela toda. 250 é ela. 6 vezes 41 é 250. Não está caro não, viu? Eu morei nisso aqui. Quando eu era cigana, eu vivia no circo. Moramos em barraca. Eu fazia um circo. Então, nós moramos na barraca 10. Barraca. Porque eu passei a minha infância inteira morando em barraca. Perto do bagulho. Mas ela é equipadinha. Ela tem um... Ela tem aqui um zíper para você fechar. Vocês gostariam de fazer o test drive? Querem entrar? Vivia aqui. Mas não era... Tinha no circo essas barracas pequenas? Tinha? Mas a maioria das barracas eram barracas grandes. Barraca mesmo, grande. Maior que a pessoa, assim. Para a pessoa poder cozinhar, lavar. Entende? Era como se fosse uma casa. Me tragui. Vamos experimentar. Começou fuleira. Olha, tem uma mesinha aqui. Olha, oh, rara. Vou mostrar para a minha sobrinha. Oh, rara, minha sobrinha. Vem isso aqui, macho. Vixe, tem uma mala. É para viajar. Voltei ao tempo do circo, negrada. Agora eu estou morando na barraca. Vamos caindo de boca aí. Todo mundo checando para a Giza. Sai daqui. Ai, menina. Rato idosa. Ai, quebrar minhas costas. Ai, chapa. Estão voltando? Vamos parar de botar e vamos embora. O que tem o que fazer? Tanta cor para fazer. Então é isso. Tá? Beijos a todos. Muito obrigada ao carinho e à atenção. Vocês são um luxo. Deslumbre. Olha que tapete foco. Olha que lindo. Só que eu não vou comprar nenhum clare. Todos que eu comprarei, 15 reais um assalto. Todos que eu irei comprar serão assim. No mínimo dessa cor ou então preta. Entendeu? Para o banheiro, para o toalete, para a suíte. Mas assim, claro, não dá mais certo não. Dá não, Giza? Não. É turbador. Então é isso. Beijo. Obrigada, carinho. Não esqueçam. A cor cansa está aí abaixo. Para todos que podem. Linda. Linda. Para todos que podem. E desejam ajudar o rio para todo mundo. O povo está me olhando. Rio, fácil, legal. É, Giza. Agora eu estava lá no depósito. Aí o cara ficou só me olhando. Aí eu risquei assim para ele, né? Oi, tudo bem? O meu socoleiro. Vixe, que legal. Vou comprar para eu brincar com as minhas sobrinhas. Olha, para botar negrada. Vamos apertando aí para a Giza. Quanto é um desse? Tem você. Olha. Bota para botar nos olhos delas. Olha que fofo. Olha que lindo. Quanto é? Tem umas piscinas aqui, ó, mano. Nossa, piscina aqui. Vixe, ainda não tinha visto isso aqui, ó. Vou procurar saber. Vamos ver quanto é. Eita diabo, 14 real. Misericórdia, não. Vai ficar aí. Vai, diz. Vai. E 14 real dá para comprar cimento. Duas dessas é 30. Ixi, um saco de cimento. 30, bota só mais 5 real. Dá para comprar um saco de cimento. Misericórdia, não, negrada? Então, negrada, estamos precisando de tudo isso aqui, ó. Um material de construção. Então, vocês que desejam nos ajudar, estamos precisando disso aqui, ó. Por favor, vamos chocando. Uma dessas é 340 reais. Porque a que temos lá, ela não faz cavalete. Ela não é cavalete, tá? Então, quem quiser nos ajudar, 340 reais. E aí, não dá um centavo. Entendeu? 399. Então, vamos todo mundo caindo de boca, checando aí para Jesus. Poupança aí abaixo, só para os que podem e desejam ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Ah, caiu aqui. Caiu. Ai, caiu aqui. Deixa eu puxar. Muito obrigada. O carinho de todos e de todas. Jesus a ama. Depositem aí. A partir de 50 centavos é nós. Se tiver dúvidas, fala comigo pelo ish da arroba Jesus a rosa. Tudo na descrição da live. Bye. Deixa o like.